Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Hoje nós vamos aprender a modelar a cabeça de um javali africano, esse javali que vocês estão vendo aqui na tela E essa modelagem eu senti a necessidade de mostrar para vocês porque eu estou percebendo que há uma certa dificuldade em entender como modelar Como fazer alguns personagens de desenho animado, alguns personagens de filme, enfim Qualquer tipo de modelagem que envolve essa parte mais orgânica, essa parte que é considerada um pouco mais difícil de se criar Então em outras oportunidades eu já mostrei para vocês um pouco sobre essa modelagem Nós fizemos, se não me falha a memória, a cabeça do Darth Vader, a cabeça não, o capacete Mas agora nós vamos fazer essa modelagem da cabeça do javali Se você gostar, lembrando aí, deixe o like no vídeo e também se inscreva no nosso canal E sempre que nós tivermos novidades, você vai acompanhar em tempo real Essa videoaula eu vou tentar distribuí-la aqui em duas partes Porque na primeira parte eu quero mostrar simplesmente a técnica, alguns detalhes importantes para a gente poder modelar E na segunda parte eu vou somente fazer a modelagem Então para você que já é usuário avançado, que não precisa muito de dicas de como fazer conexões, recortes, pontes, enfim Você que já sabe modelar bem no 3ds Max, você pode passar para a segunda videoaula, já pode ir direto Agora se você quiser pegar algumas técnicas importantes que eu vou passar aqui para você Você pode ficar nessa videoaula que com certeza você vai aprender coisas novas hoje Inclusive a técnica que eu uso para poder modelar a cabeça desse javali E modelar várias outras coisas que eu já modelei durante toda a minha carreira Eu utilizei essa técnica e ela sempre foi muito eficaz Eu vou mostrar para vocês aqui, a gente vai começar agora A primeira parte que eu quero mostrar para vocês é a ideia de modelagem primitiva Quando nós temos a ideia de modelagem primitiva, nós temos que sempre pensar o nosso objeto de forma primitiva Parece ser uma coisa muito lógica, muito óbvia Porém, vocês vão perceber que não Muitas pessoas não percebem as coisas da forma primitiva Um exemplo desse javali que vocês tem aqui na tela Nós temos várias partes aqui que lembram os nossos objetos primitivos do 3ds Max Por exemplo, aqui nessa parte eu tenho um cone Não sei se dá para você ver, por exemplo, essa pretuberância que tem aqui nesse animal Nós temos aqui um cone Então eu vou criar aqui para vocês verem Nós temos aqui no 3ds Max a opção cone Eu vou criar aqui um cone Só que esse cone, obviamente, não está na posição que nós temos lá na imagem Porém, dá para perceber aqui que se eu girar ele Ele vai ficar muito parecido lá com o formato que nós temos no javali Esse mesmo cone, nós também podemos fazer esse dente aqui do javali Que é um dente também bem grande Então nós podemos fazer da mesma forma Eu vou vir aqui e alterar o tamanho dele Vou aplicar, sei lá, o modicador Bend, que gera essa curva também Vocês vão notar aí que nós temos aqui o dente do javali Então, apenas com uma forma básica, nós já criamos duas partes do animal Porém, obviamente, nós temos várias outras formas que eu vou mostrar para vocês aqui Então primeiro eu vou começar a construir o rosto desse javali E na segunda parte nós vamos ver como fazer essa modelagem Então vamos lá A primeira coisa que eu tenho aqui no meu modelo é a parte esférica O que é a parte esférica, Daniel? É a cabeça Eu vou criar aqui uma esfera Vamos criar uma esfera simples aqui na cena Vou centralizar essa esfera aqui Eu vou pegar aqui a nossa ferramenta Select and Move E vou centralizar aqui no menu abaixo Então vamos colocar tudo aqui em zero Vamos subir aqui em relação ao grid para ficar mais fácil de visualizar Botão J e botão F4 Então temos aqui o nosso primeiro modelo A próxima parte desse javali que eu consigo enxergar dessa maneira É um cone aqui no focinho Então vocês vão notar aqui que faz o formato de um cone Até chegar no focinho Então temos aqui um cone Então vamos vir aqui no meu painel Vou criar um cone aqui Criei o cone, vou alinhar O que seria aqui a cabeça do javali Alinhar X, Y e Z pivô com pivô E vamos rotacionar esse objeto agora Então aqui temos o cone Vou tirar o segmento dele aqui Vamos colocar aqui 4 segmentos, tá bom Aqui eu vou fazer algumas alterações ainda Vou reduzir o radius 1 Que seria a base do cone Reposicionar ele aqui um pouco mais longe E eu tento sempre imaginar dessa maneira Vocês vão ver agora que Embora pareça ser muito óbvio Mas aqui nós temos uma forma primitiva Que mostra que é a cabeça do javali Então são as mesmas formas primitivas Ok Próximo passo agora São esses dentes aqui Então vamos fazer da mesma maneira Vou criar aqui um cone Vamos criar um cone aqui básico Esse cone aqui Eu vou aplicar um multicador band Conforme nós fizemos agora mesmo Vamos torcer esse band aqui Através do painel Direção 90 graus aqui Negativo E vou posicionar no local Obviamente Depois que eu posicionar Eu posso trabalhar aqui o tamanho Então posso aumentar, reduzir Enfim Mas aqui é só para vocês notarem melhor Então vou colocar aqui o que seria A primeira parte aqui Que seria o primeiro dente Vamos criar uma cópia agora em espelho Através da ferramenta Mirro Vamos marcar a opção cópia E o eixo No meu caso aqui é o eixo X mesmo Então marquei o eixo X Aliás, o eixo X é que ele copiou até para o outro lado Então é o eixo Y Vamos criar aqui uma nova cópia Eixo Y E agora sim O eixo Y vai criar aqui O outro lado, certo? Ainda aproveitando esse mesmo objeto cônico Vou criar uma nova cópia E agora sim que vem essa importância De se ter várias referências Eu vou abrir mais imagens aqui desse animal Vamos abrir aqui mais algumas imagens Essa daqui é a imagem que nós temos Certo? Já está aberta aqui no Max A próxima imagem Que é um animal mais novo Aparentemente aqui Ele não tem essas pretuberâncias tão altas Aqui abaixo do olho Porém aqui vocês conseguem perceber Através da vista left Então tem essa sensação aqui de lateral Mais ao lado aqui Eu vou tentar pegar uma foto Que dá uma referência melhor Então Eu acredito que essa referência aqui Já vai dar Logo depois desse dente aqui Logo depois da saída do dente Nós temos essa pretuberância aqui também Essa elevação Então eu vou colocar a elevação aqui No mesmo local Vou tentar fazer essa mesma distância aqui Vou colocar aqui do lado Vou tirar o band Vamos reduzir a altura dele Veja que a pretuberância vai ficar mais ou menos aqui Em relação ao rosto aqui Do nosso animal Ok Vou deixar aqui nesse ponto Perfeito Vamos criar uma cópia agora em espelhamento Vamos criar aqui em miro Ok Levamos para o lado Então vocês vão perceber que Embora apareça bem básico Mas o animal ele já começa a aparecer Mais uma vez Vou criar uma nova cópia desse mesmo cone Porém agora eu tenho que levar em consideração Aqui a altura do olho Então nós temos aqui o olho Tá E temos essa distância aqui Entre essa parte da pretuberância e o olho Para a gente poder ter essa noção melhor Eu vou criar aqui o que seria o olho Então mais uma vez eu vou criar uma esfera Vamos até converter essa esfera aqui Como Edit Poly Selecionamos o elemento dela Vou arrastar para o lado Pressionando o botão Shift E vou criar aqui Um novo objeto Com esse novo objeto Novamente eu seleciono os polígonos Vamos reduzir a escala E eu vou posicionar aqui mais ou menos Aonde ficaria o olho desse animal Então vamos deixar mais ou menos aqui Vocês viram que eu redimensionei a esfera Então a ideia é justamente isso É fazer essa elevação que tem aqui acima do olho Eu vou tentar fazer isso aqui com a vista front Vou deixar mais ou menos aqui Não precisa ficar perfeitinho É só para a gente ter uma noção aproximada Vou reduzir aqui um pouquinho Isso aqui lembrando que não é o olho Isso aqui é somente uma referência que nós temos Para poder criar o olho Agora eu vou criar uma cópia desse objeto Criamos a cópia Vou criar mais uma esfera Então mais uma vez seleciono a esfera Arrasto com o botão Shift Para poder criar uma cópia Com essa cópia Vou redimensionar novamente Vou deixar aqui bem pequeno E vou colocar no local que seria ali o olho Desse animal Então vou deixar mais ou menos aqui Novamente reforçando Não precisa de ficar perfeito Então mais ou menos seria aqui o olho do personagem Aqui do nosso modelo Podemos sair agora da edição e criar uma nova cópia Antes de criar essa cópia Eu vou deixar aqui em uma coloração diferente Para a gente poder perceber esse efeito Então vejam que aqui nós temos o nosso javali primitivo Bem primitivo mesmo Vamos arrastar aqui um pouquinho para frente E aqui já temos uma noção Comparando essas duas imagens aqui Vocês vão perceber que a proporção é bem parecida Aqui no focinho o que eu posso fazer por exemplo É adicionar aqui um modificador FFD 3x3 Selecionar os control points aqui do centro E reduzidos com o modificador de escala Então aqui nós temos uma redução Que seria aqui do focinho Desse animal Vejam aí que já aconteceu Essa redução Perfeito Vou converter como Edit Poly Mais uma vez Agora vamos fazer aqui as orelhas Para fazer as orelhas Não é diferente Vou criar aqui por exemplo Um objeto que me lembra mais Essa orelha aqui Seria um box Vamos criar aqui um box Um box simples Vou posicionar esse box lá no local Posicionamos mais ou menos aqui Que seria a orelha do personagem Agora editamos esse box De maneira que ele fique aqui alinhado Nessa parte aqui da cabeça Observando a imagem aqui Vocês tem que tentar imaginar essas linhas aqui Então a orelha ela fica alinhada ao olho do personagem Então aqui eu imagino a linha E a orelha alinhada ao olho do personagem Essa orelha eu vou converter como Edit Poly Vou fazer aqui um Connect Por exemplo aqui na lateral Damos aqui um Connect Agora eu puxo ela um pouquinho Só para fazer esse efeito aqui Que vocês estão vendo Mais um Connect Vamos dar um Connect aqui Nas linhas laterais Botão Connect Selecionamos as pontinhas de Vertex E reposicionamos Neste primeiro instante Não vai ficar perfeitinho Como vocês podem ver Mas já dá uma aproximação para a gente Já dá uma ajuda aí Em relação a essa modelagem Posicionar mais próximo aqui também E agora vamos criar a cópia Vamos copiar aqui no eixo Y Movemos para o lado Vou deixar mais ou menos aqui também Certo? E agora pelo que eu vejo Só falta essa parte aqui abaixo do olho Essa protuberância também Então vou abrir a imagem mais uma vez Vejam que ela não fica exatamente abaixo do olho Ela fica um pouco atrás Em relação ao olho do nosso modelo Então vou fazer aqui Vou pegar esse objeto Vou jogar aqui um pouquinho para trás Vou aumentar o tamanho dele também Em relação ao anterior Ele é menor Vamos deixar aqui um pouquinho maior Nessa parte aqui mais ou menos Descer um pouquinho E agora criamos a cópia Então vou pegar esses dois objetos aqui Vamos criar uma cópia Vamos mover para o lado E temos aqui o nosso javali Bem basicão mesmo Bem primitivo Por fim Eu vou fazer a ligação aqui do pescoço Com o corpo dele Eu vou copiar esse mesmo objeto Que eu usei aqui no focinho Do meu personagem Vou colocar aqui no final da cabeça dele Só que aqui Você se recorda que nós tínhamos um FFD Certo? O que eu vou fazer aqui no caso É trabalhar aqui o tamanho dele diferente Então vamos remover essas linhas Através de um looping Ctrl Remove Remover todas essas linhas Selecionamos aqui a base Como vocês podem ver aí Selecionamos somente a base desse cone E vou posicionar mais ou menos aqui Só para vocês terem essa noção Agora já ficou bem melhor Para poder finalizar Eu vou excluir essa parte Que eu acabei de selecionar Vamos selecionar essa borda Essa borda eu vou converter Como seleção de Vertex E eu vou mover essa borda aqui Através da ferramenta FFD 3x3 novamente Então FFD com a borda selecionada Selecionamos os Control Points E eu vou puxar aqui para frente Vou puxar um pouquinho para trás Veja que ele vai criar aqui Uma espécie de curvatura Ok Temos aqui o nosso modelo Nosso modelo primitivo E esse aqui será um modelo de referência Que nós vamos utilizar para criar o nosso personagem Então vou converter esse aqui como Edit Poly Temos aqui esse formato Eu acredito que não estamos esquecendo nada Observando assim a cabeça do nosso Do nosso javali Então nós vamos ter aqui a parte do queixo O restante vai ser modelado mesmo manualmente Então aqui nós temos a referência básica Bem pessoal Aqui a gente pode parar Nessa videoaula Já fizemos essa parte de referência básica Agora eu quero mostrar para vocês aqui Alguns recursos interessantes Quando a gente começar a modelar O primeiro deles é a extrusão de Edge O que é a extrusão de Edge Daniel É o seguinte Eu crio um plane aqui na minha cena E eu já tenho um atalho configurado para converter o meu objeto Então ao invés de clicar com o botão direito E converter o meu objeto como Edit Table Poly Eu simplesmente executo o atalho Ctrl Y Ou Ctrl Shift Y O meu objeto já foi convertido A partir disso Nós podemos selecionar aqui qualquer uma dessas Eds E eu posso puxar pressionando o botão Shift Então nós vamos criar aqui Uma chamada extrusão de Edge Nós habilitamos aqui a Edge Para que ela crie uma nova malha Uma vez que eu criei essa malha Eu posso aqui rotacioná-la Posso movimentá-la E posso escalá-la Fazer uma escala aqui diferente dessa malha Ao mesmo tempo que eu vou rotacionar aqui para o lado Posso voltar aqui e escalar em todas as direções Somente no Z Somente na X Somente na Y Enfim Outra parte importante aqui dessa nossa videoaula É que nós vamos conectar a toda a topologia do nosso modelo Então o que seria isso? Eu vou criar em certas partes aqui uma nova malha No meu objeto Vou contornando aqui todo o meu modelo Fazendo as alterações necessárias Vejam que eu vou navegando aqui através do WER Que seria aqui o W a movimentação O E a rotação E o R a escala Eu vou passando aqui através desses atalhos E vamos criando aqui a malha Até chegar no final aqui E executar a ponte Que é o botão Ride Então nós unimos essas duas seleções aqui de Edge Eu uni essa Edge aqui nessa Edge A partir disso eu posso fechar o meu modelo Nós temos um buraco aqui, certo? Só que fica mais fácil para mim fechar esse modelo dessa maneira Então eu venho aqui e dou um Cap Dei um Cap Eu venho com a ferramenta Cut Ferramenta Cut eu também uso atalhos Mas ela está aqui no botão Cut Eu vou cancelar aqui Vou usar através do atalho Que é Alt C E aqui eu vou fazer o recorte Diretamente na malha Então eu vou fazer um recorte aqui Um outro recorte aqui E vejam que o meu objeto Ele vai ficando aqui com a topologia 100% Quad Apenas fazendo aqui algumas alterações Então temos aqui O modelo finalizado 100% Quad Por fim Nós aplicamos o modificador TurboSmooth TurboSmooth ele vai suavizar Totalmente aí a malha do nosso modelo Do nosso objeto Para visualizar aqui de forma mais leve Nós sempre habilitamos a opção Isoline Display Então fica mais fácil aí De visualizar o objeto Porém eu não posso converter ele nesse momento Como é de Table Poly Porque ele vai dar um erro Vai ficar cheio de pontinhos de vertex distribuído aqui Para mim poder converter esse objeto Eu tenho que sair do Isoline aqui E converter Só para mostrar para vocês Vou criar aqui uma cópia Vou converter essa cópia como é de Table Poly E vejam que ele vai deformar aqui O meu objeto Então para isso eu tenho que sair do modo Isoline E agora sim eu converto o meu objeto Com o Edit Poly E tenho a seleção aí Os pontinhos de vertex perfeitamente Certo? A última dica aqui Mais importante É a simetria do nosso objeto A simetria Todo modelo que é simétrico Por exemplo Desse javali Eu tenho aqui dois lados iguais Então o meu lado direito É idêntico Ao meu lado esquerdo Toda vez que nós trabalhamos a simetria Eu posso fazer a modelagem Somente de um lado E depois eu vou aplicar a simetria Então eu passo essa modelagem Para o outro lado Então não há necessidade de modelar Todo o objeto Por completo Eu posso modelar somente a metade dele E uma vez que a metade está pronta Eu copio essa metade Em espelhamento Ou em simetria Através de um modificador E eu tenho aí uma modelagem Bem mais rápida e dinâmica Bem pessoal Essas são as dicas Guardem esse modelo aqui Que nós vamos utilizar Na continuação Temos esse modelo aqui Bem primitivo Espero que vocês tenham gostado De mais essa videoaula Eu aguardo vocês Na próxima encontro Aqui no site GFX Total Tchau Tchau